Vocês viram? Este sinal foi um pouco perigoso, não foi um pouco perigoso, foi muito perigoso, mas mesmo assim conseguimos ganhar. Olá queridos traders, neste vídeo vamos ganhar dinheiro com missões binárias e hoje preparei uma nova estratégia para vocês. Então assista até o final, será o mais interessante e útil possível. Antes de começar não se esqueçam de inscrever-se no Telegram, o link está na descrição, lá tenho estratégias, sinais e treinamento. No geral toda a informação que vai vos ajudar a desenvolverem-se nesta área. Imaginem que vocês carregaram o saldo com 100 dólares, realmente é uma quantia muito boa para começar com estabilidade. E estão a pensar sobre como gerir bem esse dinheiro. Hoje vou mostrar uma estratégia que vai vos ajudar a ganhar. Vejam, primeiro definimos todos os indicadores, supertrend e trend cycle. Definimos todos os indicadores, mantemos o valor padrão e vamos passar à negociação. Como nossos instrumentos auxiliares teremos níveis de suporte e resistência. Receberemos os principais sinais dos indicadores. Níveis de suporte e resistência estão sempre em vigor, portanto não deixem sempre de prestar atenção a eles. Olhamos agora para este intervalo, o preço está a aproximar-se do nível de suporte. Olhamos para o trend cycle, o preço está acima da marca 25 na zona de sobrevenda. Assim que o nível for tocado ou antes se o preço reverter, abrimos uma negociação. E vamos, e também temos o segundo indicador, supertrend, não é atualizado imediatamente, mas é atualizado após a reversão do preço e este é apenas um indicador de confirmação. Então, vamos esperar a reversão do preço, excelente, agora está a acontecer e vamos abrir a primeira redução, 100 dólares, uma compra e vamos à espera do resultado. Nossa, a negociação termina em positivo e vemos aqui o supertrend, também deu o seu sinal e ocorreu uma reversão. Foi um pouco perigoso, mas por aqui, uma incerteza muito criada, o preço não sabia para onde mover, mas olha aqui, aqui tivemos um nível de resistência, então o preço aqui oscilou e a propósito houve um rompimento, a nossa negociação terminou em positivo. Seguimos em frente, em seguida definimos o valor 184, passamos para o próximo par de moedas. Então, traders, vejam, aqui é uma situação muito interessante, porque aqui temos um movimento de baixa e não sei se teremos êxito nestes negócios. E agora explico os motivos da minha entrada, mas em geral, olhem, temos um movimento descendente confiante, ou seja, bons níveis de resistência e suporte, temos atualização dos máximos e mínimos locais e mais, prestem atenção aos sinais que os indicadores nos dão. Neste segmento, abrimos uma transação de venda, o preço está na marca 75, na zona de sobrecompra, o preço está a mover-se para baixo. Aqui temos um movimento de tendência geral e agora resta esperar pelo resultado. Então, a nossa negociação tem sucesso, com certeza, e o Supertrend também nos deu o nosso sinal, deixe-me assim. Podemos abrir uma venda agora na continuação do movimento, mas a princípio aqui temos a atualização dos máximos e mínimos locais e ela foi mais ou menos suave, então, entrar agora numa negociação não faz sentido. Vamos para o próximo par de moedas, então, aqui abre uma opção de venda, pois o preço está na zona de sobrevenda e no valor de pico. Embora o indicador Supertrend mostra que o movimento está direcionado para cima, mas eu acho que o preço já esgotou a sua força e, portanto, haverá uma reversão de preço. Agora, vamos pelo resultado. Então, traders, a nossa negociação fecha em positivo. Eu disse que uma reversão ocorrerá e o tratamento aconteceu. Corregamos a próxima quantia e vamos seguir em frente. Aqui temos o movimento alta e, igualmente, a partir do nível de suporte, abrimos a nossa negociação. Não abrimos a tempo, mas houve um recuo da vela. Mas aqui há uma tendência. Foi de acordo com a tendência que abrimos a negociação. Aparentemente, o preço atingiu o seu pico e aconteceu a reversão do preço. A reversão do preço do nível anterior, que está localizado aqui, e todos os níveis são sempre bem destacados, então será muito fácil identificá-los. E agora o preço voltou a aproximar-se do nível de residência. Está a correr uma reversão, mas acho que vamos fechar com bons resultados. Vamos esperar pelos resultados. Então, traders, eu diria de forma confiante que fechamos em positivo, porque ocorreu um recuo e a reversão também ocorreu o mais possível possível. Olhem, novamente, o sinal para compra. Ajusto o nosso valor. Defino 1.300. E vamos em frente. Vamos fechar a nossa última negociação e terminaremos aí. Então, traders, olhem, aqui vou abrir opções de compra. Aqui, neste ponto, temos um canal lateral. Olhem, vou marcar imediatamente o canal lateral, o nível de suporte. Do nível de suporte, abrimos a nossa opção de compra. E, além disso, presta atenção sobre o trend, ele nos deu sinal do que precisamos comprar. Então, vejam, houve um movimento de baixa, depois do nível de suporte e uma reversão de preço. Agora, acho que teremos uma reversão de preço global e, assim, o preço subirá. E esperamos pelo resultado. Então, traders, na rota final, foi muito perigoso porque aqui temos um tempo de expiração de um minuto, mas, se olharmos para o canal, em apenas um minuto, o preço consegue atingir o nível de suporte e voltar. Aqui, quase perdemos, mas, mesmo assim, ganhamos. E isso é muito bom. Até o momento, este é o único sinal que foi perigoso. Então, traders, espero que tenham gostado deste vídeo e que usem esta estratégia em vossas negociações porque é realmente muito simples e dá sinais muito bons. Desejo sucesso nas vossas negociações, ganhem, copiem os sinais e aprendo as estratégias. Boa sorte a todos e aquele lembrete de sempre. Se você é iniciante e não é bom em negociar opções minárias, recomendo que assista a este vídeo. Se você quer começar a negociar com os sinais lucrativos, acesse o meu canal no Telegram e, se você quer conhecer as estratégias mais eficazes, assista a este vídeo. Muito obrigada a todos por assistirem e até breve.